Bom dia, já estamos no ano para a nossa primeira presença informativa. Acompanha agora os temas que fazem esta síntese. Governo da província de Luanda proíbe festas de fim de ano como medida de prevenção e combate à Covid-19. Coordenação do Centro Integrado de Segurança diz ter bloqueado 300 números telefônicos por realizarem chamadas desnecessárias. Fora de portas, presidente eleito dos Estados Unidos acusa Trump de atrapalhar a transição. O desenvolvimento você vai acompanhar daqui a pouco. Ao vivo em 3, 2, 1. Serão todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Seja bem-vindo mais uma vez ao desenvolvimento. O governo da província de Luanda proibiu em comunicado a que a Munda News teve acesso à realização de festas de fim de ano. É praxe a realização de festas, as chamadas revelões, durante a passagem de um ano para o outro. Mas por causa do modo rápido de transmissão da Covid-19 de uma pessoa infectada para outra que passa pela simples aproximação física ou por gotículas de saliva de uma pessoa infectada que podem atingir distâncias superiores a um metro, o governo de Luanda não viu outro caminho senão a interdição das festas de fim de ano. De acordo com o comunicado do governo provincial de Luanda, estão proibidas a realização de festas ou bailes de passagem de ano em salões de festas, discotecas, centros recreativos ou outros recintos de espetáculos e divertimentos públicos, restaurantes e locais similares. De igual modo, acrescenta o documento que ficam interditas a realização de quaisquer atos e atividades festivas nos quintais largos para setas, praças, ruas e avenidas, assim como os espetáculos da pirotecnia, lançamento de fogo de artifício na nota. Além de instruir os cidadãos a ficarem em casa durante a passagem de ano, de forma implícita, o governo da província apela a todos que olhem o fim de ano como um dia normal, dado que orienta as pessoas a cumprirem o horário de circulação determinado no decreto presidencial 314-20, que passa das 5h até 22h. No mesmo comunicado, o governo potencial de Luanda sublinha que vai, durante a transição de 2020 para 2021, homenagear os cidadãos que perderam a vida ao longo deste ano, pelas mais variadas razões, com o lançamento de balões brancos e apela aos habitantes de Luanda para que adiram à iniciativa, lançando balões brancos a partir do interior de seus quintais. Cerca de 300 terminais telefônicos estão tecnicamente impedidos de realizar chamadas para o Centro Integrado de Segurança Pública, CISP, por terem ao longo do ano efetuado chamadas desnecessárias para o número de emergência 111. Fez saber na tarde desta quarta-feira o coordenador do projeto, o comissário Carlos Albino. O responsável que falava à imprensa no âmbito do primeiro aniversário do CISP, Luanda, sublinhou que os cerca de 300 números telefônicos, ora bloqueados, não podem efetuar chamadas para o CISP, mesmo em situação de necessidade. Os referidos contactos telefônicos, segundo Carlos Albino, começaram a ser bloqueados em outubro passado, como forma de disciplinar os seus detentores a respeitar a instituição e terem consciência da importância da gestão coletiva de um bem que a todos pertence. Entretanto, no encontro, Carlos Albino não esclareceu se os respectivos contactos deverão ser reintegrados no sistema, podendo realizar chamadas de emergência num futuro próximo ou se deverão permanecer banidos para sempre. No entanto, este é um assunto que nós vamos continuar a acompanhar. Seguimos para a atualidade internacional. O presidente eleito dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, acusou a administração Trump de falta de transparência na passagem de testemunho. Joe Biden fala em obstáculos na comunicação que travam a equipa de transição e que podem minar a segurança nacional do país. No discurso no estado de Delaware, onde reside Biden, disse ter encontrado obstáculos da parte da liderança política no Departamento de Defesa e no Escritório de Gestão e Orçamento, acrescentando que simplesmente não estão a obter as informações necessárias da parte da administração cessante em domínios importantes como a segurança nacional. Para Biden, a postura de Trump e de seu governo em relação à matéria é completamente irresponsável. No entanto, o secretário de Defesa, Chris Miller, nega que existam obstáculos na transição para a equipa de Biden e sublinha que foram compartilhadas mais informações do que nos governos anteriores. De referir que Joe Biden, que venceu as eleições presidenciais norte-americanas de 3 de novembro, toma posse a 20 de janeiro de 2021. Mas o secretário de Defesa, em exercício, Chris Miller, suspendeu as reuniões com a equipa de Biden para depois do dia 1 de janeiro. E Donald Trump, ainda chefe de Estado, continua a não reconhecer os resultados eleitorais. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Foi então a nossa primeira presença informativa. Já sabe que nós voltamos para mantê-lo informado. Estas e outras notícias você, caro internauta, pode encontrar no portal da Camunda News. Vou a continuação. Camunda News Informação atualizada e cidadania. Amém.